Porra, porra, caro, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caro Descendo, descendo de lado, subindo de lado Ficando de quatro e eu tacando o pau, bolo Descendo, descendo de lado, subindo de lado Ficando de quatro e eu tacando o pau, bolo É desse jeito que o pai gosta Tau que pirou na buceta dela Tá cura, tá cura, tá cura, tá cura Tá cura, chá, cura, chá, cura, chó Tá cura, chá, cura, chá, cura, chó Tá curu, cá, curu, cá, curu, curu Tá cura, 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 cura Curu na buceta dela É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela Porra, porra, cara Tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu carro Descendo, descendo de lado Subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau, bolo Descendo, descendo de lado Subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau, bolo É desse jeito que o pai gosta Tá cura, chá, cura, chá, cura, chó Tá cura chá cura chão Tá curu Total que cura, cura, cura Que curou na buceta dela Tá cura na buceta dela Tá cura, 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 cura Que cura na buceta dela